Estamos entrando em um novo portal energético galáctico. E isso está acontecendo agora, como frequências superiores de luz fluindo para a Terra. Portais, entradas estão se abrindo no Sol. E isso está permitindo e liberando códigos de luz. Portanto, espere uma mudança benevolente. Fique aberto, aterrado e receptivo. E continue a estar presente aqui e agora, com o sagrado amor de um. Somos todos um no todo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Com todas essas frequências chegando no planeta, você pode sentir muitos sintomas no seu corpo físico. Talvez você esteja sentindo um cansaço ou um sono que você até mesmo desconhece. E você também pode ter alguns momentos onde você se sente elétrico. Tivemos um ano caótico, sim. Então, nós podemos esperar que essas energias realmente nos ajudem. Temos uma grande ênfase de cura agora. Enquanto o planeta luta para se ajustar às novas energias que fluem, nós teremos um enorme fluxo de energias cósmicas derramando. Podemos esperar que essa tempestade tenha o seu pico amanhã e dure o resto deste mês. Quinta e sexta-feira vão fazer ondas enormes. E vamos ter uma grande energia continuando a jorrar ao terminarmos o mês de agosto. Estamos percebendo um aumento nas energias solares e galácticas. Essas tempestades solares estão afetando todo o nosso sistema solar. Eles também estão afetando o campo magnético da Terra. Estamos nos preparando para algum tipo de evento de flash solar. E para completarmos o nosso vídeo, eu quero dar continuidade ao que estávamos falando no vídeo anterior, onde falávamos sobre o perdão de uma forma diferente. E como estamos neste momento, favorece grande ênfase de cura. E eu convido você para olhar um pouco para alguns sentimentos em questão que precisam de cura. E você é capaz sim de libertar energeticamente dos problemas, de modo que eles não provoquem mais reações emocionais em você. E para você sair de ciclos repetitivos, você deve começar apenas a estar disposto a sentir. Acolhendo seu coração, apoiando a si mesmo e fazendo uma respiração consciente, levando o ar diretamente para os sentimentos em questão. Às vezes, quanto mais você permite entrar em contato com o sentimento, mais ele cresce. Então, apenas se envolva com o sentimento e mantenha a respiração consciente. Continuando a estar disposto e ficar com os sentimentos que estão vindo à tona. Você não tem que justificar o sentimento. Só deixe que ele fique ali. E a cada respiração, apenas sinta. Leve o tempo que for preciso. Seja paciente e amoroso consigo mesmo. E às vezes, quando você está no meio do seu processo de cura interior, você pode começar a sentir dores no seu corpo físico, em alguma região. E este é um problema emocional começando a sair do seu corpo físico. Os problemas emocionais que você não sentiu estão alojados nas células do seu corpo. Portanto, lembre-se que ela está deixando o seu corpo. E esse processo é muito, muito importante. Depois que você toma consciência de alguma coisa que você está deixando, você precisa concentrar toda a sua atenção no local onde você está sentindo essa dor física e tudo o que o corpo está dizendo para você. E sinta. Para que este problema possa sair do seu corpo agora. E quando você leva a sua consciência para o local da dor, ela pode mudar e pode diminuir ou até mesmo aumentar. E quando você se move em direção à dor e sente ela, ela começa a sair do seu corpo. E é importante você se envolver com a dor o mais completamente possível. E um dos instrumentos eficazes para você usar neste momento, é usar a cor de uma forma muito, muito positiva. E quando você leva a sua consciência, a cor que está de acordo com o chakra da região que você está sentindo, inspirando e expirando pela boca, você permite que ela venha à tona. E você permite uma cura dentro dos seus campos mais sutis. Portanto, fique com este sentimento e saiba que nada vai surgir em seu corpo que você não esteja pronto a manejar. Essa ação é você tomando de volta o seu poder dentro do seu corpo, soltando e começando a se abrir para a sua responsabilidade pela cura do seu corpo. E em estado meditativo, respirando, inspirando e expirando profundamente, você pode até mesmo sentir vontade de fazer até mesmo algum som. Então, deixe fluir. Permita que esta energia flua de maneira natural. E fazendo isso, você será capaz de se abrir e assumir a responsabilidade pela sua participação em cada experiência da sua vida, entendendo que você desempenhou um papel em cada situação. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde a gente fala sobre perdão de uma forma diferente, por favor, assista, para que você entenda melhor como todo esse processo funciona. E você não tem que assumir pelo papel de mais ninguém. Apenas assuma o seu papel. E se você perceber que você está focando no papel de outra pessoa, deixe ir, respire e volte a focar em si mesmo. Abra-se para o seu sentimento neste momento e sinta o que está acontecendo dentro de você. As energias deste mês favorecem essa cura. E por isso que nós falamos de perdão e de sentir os sentimentos de uma forma diferente. A chave para você fazer isso é a si próprio. E fazer perguntas certas e perguntas que realmente farão a diferença na sua vida são as perguntas poderosas. Não tenha medo de como as respostas podem ser. Basta você se abrir para a verdade neste momento. E a verdade é sempre uma porta para a liberdade. E depois que você sentir a verdade e aceitá-la plenamente, sem julgamento, algo dentro de você poderá simplesmente sumir. E para a gente finalizar esse vídeo, eu quero pedir para você acolher-se com amor e compaixão. Você pode sim se dar o luxo de ser compassivo com você mesmo. E você está autorizado a cometer erros. Esse é um processo de aprendizagem. Então, solte e respire. E para concluir, pegue um papel e uma caneta e anote as seguintes perguntas. Por que eu precisei atrair esta experiência para mim? A segunda pergunta. Qual é a minha participação nessa experiência? A terceira pergunta é O que é que eu tenho que aprender com essa experiência? E a quarta pergunta é O que é que eu ganho ficando nesta situação? Responda Calmamente Coloque uma música de reiki Ou uma música que você sinta Que o seu coração está calmo Respire fundo E deixe as respostas fluerem Gratidão por assistir a este vídeo Compartilhado com muito, muito amor Por Michelle Vernier E se você é novo por aqui E se você gostou deste vídeo Inscreva-se no canal Clique no sininho E coloque a opção de todas E você vai ficar por dentro De todas as novidades que acontecem por aqui Curta e compartilhe Porque é dessa forma Que a nossa mensagem é levada para o mundo Gratidão por estar junto com você Desejamos bênçãos Muita amor Muita paz Muita luz Para todos vocês E para a nossa amada Gaia Um beijo no seu coração Namastê E para a nossa amada Gaia